E nós vamos conhecer agora mais um pouco desses atletas que estão treinando pesado para defender o país nas Olimpíadas. Eu comecei o judô com 6 anos de idade, uma influência dos meus pais, era uma criança bem agitada, eles colocaram no esporte, além do judô eu fiz outras coisas, fiz natação, fiz ginástica olímpica, atletismo, mas eu fiquei mesmo, me apaixonei pelo judô pela competição, foi o primeiro esporte que eu fiz a competição e como desde novinha eu gostava daquilo de disputa, aquela adrenalina, sempre gostei, então isso me segurou nesse esporte. O judô tem muito disso, do seu esporte individual mais coletivo que existe, e quanto mais meninas melhor para você treinar, cada um pega de uma maneira diferente, ataca diferente, se defende de um modo diferente, você vai melhorando suas técnicas, vai evoluindo cada vez mais. E trocar ideias, né? Sempre cada um tem uma visão diferente, então todo mundo vai evoluindo junto. Você passa todos os anos da sua vida se dedicando, treinando, muitas pessoas passam para você, o que essa louca está fazendo, não vai chegar, e quando você chega você sabe o tanto que você ralou para estar ali e mostrar que é possível. Além da gente que está competindo, que vai ser uma delícia poder competir com a torcida toda, com o apoio todo a nosso favor, os outros também vivenciar esse clima de Olimpíada, essa coisa de competição, as pessoas de fora, conhecer outros esportes, né? Que o Brasil não é só o país de futebol, tem muito esporte muito legal, muito competitivo, muito atleta bom, então acho que isso vai deixar um legado muito grande para o país. Faltam 39 dias para os Jogos Olímpicos e 72 dias para os Jogos Paralímpicos e o 2016. NBR, somos todos Brasil!